E fala galera do YouTube Lipão Nara, sejam bem-vindos a mais um vídeo, seus malandrões, e hoje estamos aqui começando mais um episódio de Planet Zoo, e manos, olha só o tigrinho pessoal que nasceu, no último episódio eu construí o habitat dos tigres siberianos e já nasceu um tigrinho, olha o gatinho, mano, dá vontade de ter um gatinho desse aqui em casa, hein, já pensou galera ter um gatinho desse em casa, já pensou mano? Tem um gatinho desse uma vez galera, eu tava pesquisando no YouTube alguns vídeos de pessoas que tinham animais selvagens em casa, eu sei que isso é proibido, não pode ter, tem uns gringos pessoal que tem tigre, tem leão de estimação, inclusive até já passou na televisão, né, e gente que tem tigre de estimação em casa, imagine só mano, tem um tigrinho desse em casa, já pensou véi? Você tá doido, mano, você tá de boa dormindo, de repente dá só o bocão, você tá doido, enfim mano, no último episódio eu falei que eu ia construir uma região só de neve, uma região aqui focada na decoração de neve, aqui no Planet Zoo, né, e tá ficando mais ou menos assim esse canto aqui do meu zoológico, o canto da neve, e acabou de chegar uma notificação que um leão vai morrer de velho, olha só. Esse aqui, ó, ó, vamos ver a morte dele então, ó, não, não se vá! Morte por velhice, é o Latef, leão, descanse em paz, Lãozinho, descanse em paz, tem muito leão aqui, e meus animais estão de boa pessoal, olha só, não tem nem, a única notificação aqui é que o leão morreu e que os animais vão brigar pelo status de macho alfa, aqui no habitat do, 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 do leão. O resto, meu zoológico tá ok! Então pessoal, deixem muitos joinhas aí pra mais vídeos de Planet Zoo, eu conto com vocês da gangue, vai ter muitos vídeos legais nas férias, tem muitas novidades chegando aí, então não se esqueçam de deixar muitos joinhas aí. Vamos tentar passar dos 12 mil likes hoje? Posso contar com vocês? Então, capricha no like pessoal, só clicar no polegarzinho pra cima aqui embaixo do vídeo, beleza? E mano, espero que não nasça muitos tigrinhos, porque aqui o máximo são dois tigres nesse habitat, se eu colocar mais do que dois tigres, os tigres já ficam brigando. E galera, hoje eu vou criar, eu vou construir aqui o trenzinho. Eu sei que vocês já estão comentando muito, limpão, cadê o trenzinho limpão? E hoje, finalmente, vamos colocar os brinquedos aqui, ó, brinquedo de transporte. Tem o teleférico. Olha, mano, eu acho que um teleférico fica mais legal do que o trenzinho. Eu vou lançar, obviamente, o trenzinho, mas o trenzinho vai dar mais trabalho de lançar, porque, ó, o trenzinho ia ser legal aqui, mas já tem o caminho, saca? Então, eu vou estar lançando um teleférico, gente. Nossa, esse é legal demais, demais mesmo. Inclusive, o teleférico pode, pode começar aqui, ó, aqui, aí vai subindo, passa aqui na água, pá, vem ali. Nossa, esse é, mano, vai ser animal, animal mesmo. Então, vamos começar a construir o teleférico aqui, depois eu vou fazer uma plataforma, uma plataforma pra, pros visitantes chegarem aqui, até o teleférico. Nossa, vai ser legal demais, mano. Geralmente, o teleférico já começa meio que um pouco no alto, né, gente? Teleférico nervoso, mano. Os visitantes vêm aqui, eles vão ter a visão do habitat do chimpanzé. Mano, agora tá me lembrando um pouco do Planet Coaster. Pra quem não sabe, Planet Coaster, o Planet Coaster é da mesma empresa do... do Planet Zoo. A mesma empresa, pessoal. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver que o barato aqui é louco, pessoal. Aqui faz a curva, aqui sobe. Não dá pra subir muito. Não, sem curva. Sem curva, isso aqui vai dar um trabalhinho, hein, mano. Falar pra vocês, eu não quero curva não, mano. Quero deixar reto o bagulho. O problema é que não tem como subir muito, velho. Dá pra subir só 8 graus, mano. Mas que viagem é essa, velho? Ah, agora tá dando certo, ó. Teleférico aqui vai passar em cima do habitat do chimpanzé. Agora aqui já dá pra fazer uma curvinha, ó. Olha, nossa, vai ficar massa pra caramba, hein. Tá subindo, galera, tá subindo. Esse teleférico aqui vai ser nervoso, papai, nervoso. Pensa no teleférico nervoso. Eu já andei de teleférico já algumas vezes, pessoal. Mas os teleféricos que eu andei eram teleféricos em linha reta. Tipo, a gente subia uma montanha. Eu já subi uma vez uma montanha no teleférico. A gente não fazia muitas curvas, não. Aqui tá mais pra uma... Aqui tá mais pra uma montanha russa. Será que é legal passar na água e, tipo, dar uma volta aqui, gente? Olha, eu acho que fica massa pra caramba, velho. Vamos fazer o seguinte, então, bro. A gente não dá pra passar na água, velho. Olha aí, dá pra passar na água, hein. Só que desce manso, pessoal. Desce manso. Depois a gente vai dar uma volta por todo o parque, mano. Não sei se vai ficar bonito, mano. Vamos fazer um teste. Pelo menos um teste a gente vai fazer. A gente vai dar uma passada aqui pelo habitat dos elefantes. Ué, não dá pra passar aqui, não? Poxa, tá de sacanagem. Não dá pra passar no habitat dos elefantes? Pô, homem. Ou será que não tem como fixar o... Não tem como fixar a plataforma do teleférico ali. Talvez seja isso, hein, galera. Ah, mais alto dá. Tá muito baixo, mano. Você tá doido. Olha, mano! Zoológico com teleférico, velho. Isso aqui tá parecendo mais um parque de diversões. Consegui uma conquista também. Guia de turismo. Consegui uma conquista. Olha só, aí eles vão conseguir os animais de cima aqui, ó. Olha, que legal. E todo parque também, né? Todo zoológico. Férico aqui, ó. Na verdade, é um bondinho. Eu fui em um bondinho. Não, bondinho e teleférico é a mesma coisa, né, mano? Ou não? E eu sei que vai vir chegar os especialistas de bondinho e falar... Ah, não, Lipão. Bondinho é uma coisa. Teleférico é outra. Nossa, que legal, mano. Passa em cima do habitat dos tigres aqui, inclusive. Mano, isso daqui chamou muito a atenção do zoológico, gente. Esse teleférico chamou muita atenção. Mas se não for pra ser ousado... O Mano Lipão aqui nem joga. Daquele pique. Estação sem energia. Colocar a entrada. Isso aqui vai ser difícil pra caramba. Vamos ver onde eu coloco a entrada. Olha, vai começar o teste, hein, galera. Vai começar o teste. Câmera do brinquedo. Câmera do assento. Aqui a câmera é de cima. Vamos ver como que é a câmera do assento? Essa aqui que é a visão dos visitantes. Ah, mas é aqui uma criança, né? A visão de uma criança. Tinha que ser um pouco... Um pouco... Assento um, dois, três, quatro. Vamos ver a visão de cima. Olha que da hora, mano. É, ali eu tinha a visão de uma criança, né, manos? Eu só vi o chão, literalmente. Isso aqui é um passeio pra família. Família que quer ver aí belíssimas paisagens. Olha que legal, mano. Olha isso daqui, gente. Que massa. Nossa, tinha que até balançar, mano, o bondinho. Dá pra ver as montanhas. Todo o nosso zoológico. Aqui falta expandir o zoológico pra essa região aqui ainda. Falta eu construir um habitat aqui nessa ilha e tudo mais. Mas aí já vai dar pra ver todos os animais, ó. Todo o parque, inclusive. Eu só tô achando que tá meio radical. Tá radical demais, gente, esse bondinho. Tem muitas curvas. Tô achando que tá meio radical demais pro meu gosto. O que vocês acham? Enfim, mano. Eu construí um bondinho ousado, papai. Aqui a gente vai subindo. Nossa, tá chacoalhando, mano. Uma vez eu me caguei nas calças, pessoal. Quando eu fui no bondinho, eu era criança. Isso aí é louco, ó. Mas é uma volta cabulosa, hein, mano. Top demais. É, galera. O bondinho tá quase chegando ali, ó. O teleférico. Tô achando que eu fui meio ousado de fazer um teleférico por todo o parque. Eu acho que eu fui meio ousado. Mas, enfim. Boa, já fiz o teste. Problema. Colocar saída e entrada. Deixa eu ver aqui caminhos. Conectar, pessoal. Agora vai ser complicado. Tá. Eu não consigo colocar entrada, mano. Negócio bugado, mano. Deixa eu ver aqui como que faz pra arrumar o bagulho. Mano, agora eu tô quebrando minha cabeça aqui, mano. Tá pior que ela é de matemática na escola, velho. Mas que bodega, velho. Mano, vocês não têm noção, galera. O tanto de dor de cabeça que me deu esse teleférico. Eu não... Eu tive que tirar o teleférico lá da água. Tive que construir tudo de novo. Eu não tava conseguindo fazer o caminho. Porque eu... Eita! Eita! Bugou tudo. Porque o negócio é o seguinte, galera. Olha só. Eu expandi essa plataforma aqui. Essa plataforma tava bem pequena. Muito pequena. E aí eu não conseguia... Eu não conseguia colocar o... O... A entrada e a saída do brinquedo. E também... Aqui ficou numa posição ruim. Em off, galera, eu vou vir aqui com mais tempo. Eu tô aqui há quase uma hora já pra fazer essa construção. Mas em off eu vou vir aqui com mais tempo. E vou arrumar esse caminho, gente. Fiquem tranquilos que esse caminho aqui... Eu sei que tá horrível. Tá muito tosco. Essa entrada e a saída do teleférico. Mas eu vou mudar isso daí. Depois em... Em off. Fechou? Olha só que legal. Número de vagões. Eu posso colocar... Quatro... Seis vagões. Sete vagões. Ou mais um. Oito. Vou colocar oito, mano. Afinal de contas tem... Três mil pessoas no meu zoológico. Velocidade máxima. Quatorze... Vou deixar quinze milhas. Fechou. Aberto. Aberto. Tem como a galera pagar? Custos operacionais. Mano, é gratuito um brinquedo desse, mano. Não pode. Como assim é de... Ó, custos operacionais anuais. Dois mil e quatrocentos. Lúcleo total. Quatro... Menos quatro mil. Tá aberto. Vamos ver quem que vai ser o campeão. Nossa, já tá lotando já, mano. Eu sabia que ia lotar, velho. Tem três mil pessoas no zoológico, papai. Mano, vai entrar muita gente no teleférico, velho. Eu tive que reduzir um pouco. Mas mesmo assim, gente, o teleférico... Tá passando por todo o zoológico, praticamente. Eu gostei muito da ambientação que eu fiz aqui em cima. Aqui tem algumas outras coisas pra fazer e tal. Mas estão expandindo, hein, galera? Nosso zoológico tá ficando profissa. Olha. Ih, ele tá do outro lado, galera. Eu pensei que ele ia começar por aqui, ó. Mas não. Ele... O teleférico tá... Ah, eu mudei o caminho. O teleférico, ele... A gente começa o passeio aqui, ó. Tranquilo, né? O passeio começa tranquilo, gente, em cima aqui do habitat dos tigres. Depois passa pelos leões. Porque imagina só se já começasse, galera, o teleférico em queda livre aqui, ó. Ó. Nossa, pega a visão, mano. Nossa, eu ia me cagar nas calças, velho. Um teleférico desse. Deixa eu ver. Como que tá o pessoal? Você tem essa câmera do assento? Não consigo ver como que tá a galera, mano. Dentro do teleférico. Deixa eu ver. Deixa eu pausar aqui. Vamos ver se estão felizes. Ó, menininha. Ele tá feliz. Tá todo... Olha a moça aqui com sorriso no rosto. Tá todo mundo feliz da vida, ó. Afinal de contas, né? O teleférico bravíssimo, papai. Vai até aumentar a nota aqui do meu zoológico, ó. A satisfação dos visitantes tá aumentando. E a educação dos visitantes também tá aumentando, gente. Meu, que passeio da hora, hein, manos? Passeio em cima do habitat dos elefantes. Morreu? Não, tá só descansando. Caramba, mano. Morreu nada, não. Tá só descansando. Esse zoológico é pequeno, galera. Então não tem muito espaço pra criar uns habitats gigantescos, assim. Tem que planejar bem mesmo. É, o teleférico vai rápido. Até que não demora tanto, assim, pra dar uma... Uma volta. Nossa, aqui eu vou fazer uma fila, brother. Uma fila, brother. O preço do zoológico parece ótimo. Lixo. Eu tenho que arrumar um negócio de lixo. Tem muita gente reclamando de lixo. Olha só, o ingresso do teleférico tá baratinho. Ela tem 400 conto, essa mina. E gastou 200... 200 reais no meu zoológico. Eu quero andar de teleférico 6. Uau. Olha essa quantidade de macaco japonês. Um montão. O ingresso tá barato. Teleférico. Um preço bem bom. Fiz alguma coisa nojenta. É, mano. Assim. Olha só. Esse zoológico é incrível. Ó, legal, mano. Tem muita gente falando bem do meu zoológico. Olha só. Muita gente tá gostando dos macacos japoneses. Eu curti a visão desse exemplar de bonobo. Isso daqui não tinha, pessoal. Esses pensamentos positivos dos visitantes não tinha no meu outro zoológico. Agora a coisa tá começando a decolar, pessoal. Tá começando a decolar a coisa. Já pensou o teleférico parar de funcionar, mano? Minhas coisas aqui estão quebrando rápidas. 102 visitantes. Olha essa visão aqui que legal, mano. Vamos ver o que o pessoal achou do teleférico, gente. Nossa, essa visão aqui tá da hora demais, brother. Demais mesmo. Agora só falta arrumar a entrada e a saída do teleférico. Vamos ver o que os visitantes acharam, pessoal. A fila foi rapidinha. Teleférico 6 vale mais que isso. Gostou. A entrada do teleférico é barata demais. Eles curtiram. Vamos ver o que esse grupo pensou, gente. Eu gostei da visão do exemplar de leão. Daqui. Ficou bom. Ótimo. Aí a outra já falou que não gostou da visão do leão. Mal tive que ficar na fila do teleférico. Limpeza do habitat. Pô, vamos limpar o cocô do tigrão, hein, mano. Senão vai dar ruim. Eles vão ficar doentes. Quando os animais, gente... Quando acumula muita sujeira dentro do habitat, eles começam a ficar doentes. Então é bom limpar aí as fezes dos animais. Eu vou recalcular isso daqui um pouco em off, gente. Fiz meio nas pressas hoje. Apesar de levar quase uma hora pra gravar esse episódio. Fiz meio nas pressas. Mas eu vou reestruturar um pouco mais esse teleférico. Eu acho que não vale a pena passar com o teleférico em cima dos habitats. Porque acaba estragando um pouco o visual dos habitats. Olha só. Passa em cima. Fica essa coluna em cima. Tipo assim. É uma visão massa pros visitantes e tal, né. Eles se sentem por dentro do habitat. Mas eu acho que estraga um pouco o habitat em si. Tipo aqui das girafas. Olha o habitat das girafas aqui, ó. Passa tipo na frente, mano. Fica feio, ó. Essas colunas. Eu vou remover isso daí, mano. Passar por fora, talvez. Vai ficar bem mais zica. Mas pelo menos a gente conseguiu ver como que é o teleférico aqui do Planet Zoo. Brother, dá uma valorizada absurda mesmo no zoológico. Olha como o zoológico tá ficando bonito aqui de cima. A cachoeira aqui dos elefantes que eu construí. E pensar que eu peguei isso aqui vazio, né, mano. Tá ficando top demais. Mas enfim, galera. Eu vou finalizar esse episódio. Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Deixem dicas como que vocês pensam que eu posso fazer esse teleférico. Você tem alguma sugestão pra me dar sobre esse teleférico, gente? Tem alguma sugestão bacana? Sugestão top? Se vocês tiverem uma sugestão aí, comente pra mim. Fechou? E é isso, pessoal. Se inscrevam no canal aí. Muitas novidades chegando. Tamo junto. Um abração aqui do Mano Lipão. Até a próxima aí. Fui! Tchau! Tchau! Tchau!